Um sentimento de gratidão, ainda para mais um dia de hoje, faz hoje precisamente dois anos que nós chegamos aqui ao Palmeiras. A verdade é que muito daquilo que falámos na nossa apresentação foi acontecendo ao longo do trajeto, mas é um trabalho de muita gente, é um trabalho de uma estrutura, é um trabalho de um grupo. Vamos! O sentimento de gratidão para cada um de vocês que estão aqui. Vocês prepararam-se bem durante a semana para chegar hoje e agora, fazer um bom jogo hoje, para somar mais três pontos àqueles que nós temos até esta data. Façam juros àquilo que vocês conquistaram. A melhor forma de o fazer é o que fazemos sempre. É dar o melhor de cada um de nós. Com confiança, sim, mas dar o melhor de cada um de nós. Isso é mentalidade. Isso é compromisso. Isso é equilíbrio. Isso é vontade. Isso é o Palmeiras. Isso são vocês. Só para completar, porque não vou conseguir falar melhor que tudo. A nossa única pressão e responsabilidade é de trabalharmos juntos e é dar o nosso melhor. É só isso que eu vos peço hoje, mais uma vez. Vão com Deus, vão com a equipa e deem o vosso melhor. Essa é a nossa única responsabilidade. O resultado sempre foi consequência do nosso trabalho. Tá? Vão com Deus. A vaga e deem o vosso melhor. A vaga e deem o vosso melhor. A vaga e deem o vosso melhor. Todos os dias, ali no CT, nos dedicamos para dar alegria aos nossos professores. Damos todos os parabéns. Mais um ano de conquistas. Tem sido assim desde que chegamos, é muito difícil manter-se errado, mas as nossas intenções é continuar assim. Eu só tenho palavras de gratidão e de orgulho e hoje é o momento de vitória, mas eu disse-vos que muitas vezes quando nós fomos eliminados em algumas competições duras, o meu orgulho em ser vosso treinador era imenso. E hoje ganhamos e ele é exatamente igual. De coração, obrigado por fazerem parte da minha família profissional do trabalho. Foram dois anos muito intensos, vocês sabem que eu tenho a minha família agora, vocês percebem que eu estou um bocadinho mais calmo. Mas volto a repetir-vos, é um orgulho e uma gratidão muito grande fazer parte deste grupo de trabalho.